Aqui no Extra Anchieta você encontra a qualidade, variedade e o menor preço sempre e várias sessões, inclusive livros, tem CDs, vídeo, fitas, eletrodomésticos, tudo aqui no Extra você encontra com todo conforto, tá? Aqui você tem o cantinho da criança, o Extra cuida dos seus filhos durante as suas compras. Tem também o fraudário para você cuidar do seu bebê, estacionamento grátis com muita segurança para mais de mil carros e sempre o menor preço extra para você fazer economia. Então você tem sessões completas, verdadeiras lojas dentro do hipermercado, sessões desde roupas, eletrodomésticos, tudo você encontra e o Extra Economia, aceita todos os cartões de crédito, aceita também tíquetes de alimentação, cheque predatado para até 90 dias com os menores juros do mercado. Você tem que aproveitar Extra Anchieta 24 horas, a qualquer horário você faz economia e com todo conforto para você. A maior variedade de produtos para casa e cozinha também você encontra aqui no Extra, tudo o que você precisa pelo menor preço, nacionais e importados. Então corra, venha para o Extra aproveitar. Olha só, uma grande oferta para você na hora de esquentar o leite e nunca mais derramar no fogão, essa daqui é a leiteira Assubil, você vai esquentar o leite e não derrama mais. A leiteira Assubil com apenas R$ 7,90, você leva para casa a leiteira, a promoção é essa para você. Tem também a chaleira Princesinha R$ 5,90 e esse conjunto com três formas para bolo, esse conjunto aqui são três formas apenas R$ 9,90. Então aproveita, você leva muito mais e paga muito menos no Extra, aberto 24 horas aqui na Anchieta. Tem também Extra Ayanguera, tem Extra Aricanduva e Extra João Dias 24 horas. Aberto de segunda a domingo, tem Extra Brigadeiro e Extra Guarapiranga. Aberto até a meia-noite, Extra São Caetano e também Extra Carapicuíba. Agora, todas as ofertas que você encontra aqui no ABC, também na capital, em qualquer loja Extra para você. Telefone para a informação 0800 19 13 14. Aproveite!